Olha, preste atenção agora nesta reportagem que nós vamos exibir, são cenas chocantes do nosso cotidiano que continuam revelando um crime contra as crianças aqui na nossa capital, a exposição de crianças venezuelanas nas ruas. Você já deve ter se deparado com essa cena, apesar de constantes ações das autoridades, a prática continua. E é isso que você vai conferir agora nesta reportagem. As cenas não passam despercebidas pelas ruas da capital. Quem transita pelos principais cruzamentos se depara com mulheres, com crianças de colo, pedindo esmolas ou vendendo algum produto. São venezuelanos, alguns deles índios, que fugiram da crise política, econômica e da fome em busca da sobrevivência. Nossa equipe flagrou algumas cenas esta manhã que remetem ao cotidiano que se repete há mais de cinco anos na capital. Em 2019, uma ação conjunta da Promotoria de Infância e Adolescência do Ministério Público Estadual, Prefeitura de Cuiabá e outros órgãos tentou resolver a questão. Após comprovar que os pais usavam as crianças sob sol forte para sensibilizar os motoristas, o MP sugeriu que a justiça barrasse a violação dos direitos dessas crianças. Cinco anos depois, as práticas continuam as mesmas. Titular da Delegacia de Defesa da Criança e Adolescente, o delegado Cleiton Moura preferiu não gravar entrevista, mas revelou dados ainda mais alarmantes. A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança aqui em Cuiabá não tem registrado nenhum boletim de ocorrência contra os venezuelanos que exploram as crianças nas esquinas da capital. Mais um fato revelado pelo delegado, com os bebês, com essas crianças aqui na capital e se dirigindo para o México. Discriminados, sem emprego e comida, os venezuelanos continuam nas ruas, à espera de um milagre. A Criança de Defesa da Criança